Olá, o nosso tema de hoje é sobre a difícil tarefa de eliminar os hábitos. É um tema que muitas pessoas reclamam a maior dificuldade. Eu não consigo parar de, geralmente em atividades ou coisas que estão atrapalhando. Eu não consigo parar de comer doce. Eu não consigo dormir mais cedo. Eu não consigo levantar cedo. Eu não consigo fazer uma atividade física, tá vendo? Muitas dificuldades, porque fazer uma atividade física requer eliminar um hábito indesejado ou destrutivo que é de ficar à toa, não fazer nenhuma atividade física. Isso é normal porque antes mesmo de nós sermos uma espécie que pensa, nós somos uma espécie animal. A gente faz parte de uma espécie animal e os animais criam hábitos. Eu comparo isso com o cachorro. O cachorro cria muitos hábitos. E se ele for muito mal educado desde quando ele chega em uma casa, quando já é cachorrinho pequeno, ele vai criar hábitos dispersidos que dificilmente o seu dono consegue eliminá-los. Por quê? Porque ele é codificado para criar hábitos. Por isso que ele é domesticado. E nós também, desde criança, vindo com hábitos distorcidos, vai chegar uma idade na vida adulta que a gente tem dificuldade de eliminar nossos hábitos. Assim também acontece quando a gente quer educar as crianças que tem que ter uma consequência, uma sequência de orientação diariamente. que a gente vale a cada dia aquela incorporação de hábitos. Porque só depois da vida adulta a gente vai ter uma certa autonomia de escolher nossos hábitos. Então a tarefa de eliminar hábitos que são indesejáveis é porque precisa na vida adulta haver uma escolha do que eu quero para a minha vida, de como eu quero chegar daqui a alguns anos, de como eu quero viver a minha fisiologia, como eu quero cultivar o meu pensamento. Para isso eu preciso escolher. E aí, diante do que eu escolho na minha condição de vida, eu tenho que pensar quais são os hábitos que estão impedindo com que eu chegue a construir esse referencial de vida do jeito que eu imagino. Por exemplo, eu tenho dificuldade com a minha barriga. Eu tenho uma tendência de crescer a barriga, só que eu tenho uma estrutura magra. Eu tenho uma estrutura óssea magra. Isso é de família. Imagina, um mago com barriga fica desproporcional. Então eu tenho que sair da minha zona de conforto, de às vezes não desejar fazer atividade física e construir um referencial para queimar a gordura da barriga, que é correr. Uma das coisas que eu faço é correr de três a quatro vezes por semana, oito a dez quilômetros. Mas não é simples. Todas as vezes que eu vou correr, no primeiro quilômetro eu já estou fadigado, achando que eu tenho que parar, que burrice que é essa, é melhor ficar em casa e aí daqui a pouco eu entro no vinho, entro numa cerveja, belice aqui, belice aqui para comer, aperitivos e assim por diante. Então, os hábitos podem ser favoráveis numa zona de acomodação, mas desfavoráveis diante daquilo que eu estou escolhendo para a minha vida. Se eu não quero ter barriga, eu tenho que ter uma atividade física, mesmo que eu tenha que forçar. E para isso eu tenho que escolher e uma outra questão é de aceitar o sofrimento dessa escolha. Quando eu tenho que eliminar, por exemplo, eu quero dormir às dez horas da noite porque eu não estou conseguindo dormir antes das duas da manhã e eu estou tendo um sono muito curto e está me prejudicando no trabalho no dia seguinte. Então, eu tenho que começar a dormir às dez. Vai levar tempo para que eu deixe na cama e já durma, porque o meu corpo já está codificado a dormir duas horas da manhã, meia-noite, uma hora da manhã. Aí, para dormir às dez, vai levar o tempo. Aí eu não suporto a dor e o sofrimento de ter que ficar rolando na cama até o sono chegar. Por isso que muitas vezes, às vezes, entra na medicação para poder dormir, que não é o mais adequado, a não ser que seja uma discussão já bem definida. Então, o caminho do sofrimento é a única forma que eu tenho para eliminar hábitos indesejados. Por isso que é difícil. E, para finalizarmos, a melhor coisa é para quem tem filhos de começar a fazer esse processo de criar hábitos saudáveis desde a infância. A gente só chega à vida adulta tendo hábitos saudáveis se, de fato, eu fui treinado também, eu fui incorporado em uma forma de viver de hábitos saudáveis. Acordar cedo, alimentar-se para as horas certas, dormir no horário certo, controlar o tempo que eu fico nas redes sociais. Isso você pode fazer com as crianças, porque, provavelmente, se você conseguir imprimir hábitos saudáveis na vida das crianças, lá na vida adulta ela vai ter muito mais facilidade do que muitos adultos estão tendo e vai ser uma pessoa diferenciada na vida. Então, fica aí essa dica, dificuldades para tarefa de eliminar hábitos. E a questão que eu deixo para você, quais são os seus hábitos que destroem você e você precisa criar um mecanismo de eliminá-los. mas encarar o sofrimento que essa escolha vai causar dentro de você. Um abraço pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.